A Câmara Municipal do Açú está passando por uma reforma. A ideia da presidência da Casa é fazer uma sala para a escola legislativa. O presidente da Casa, Elisângela Albano, fala que benefícios essa obra trará para a municipalidade açuense. Lucília, a gente sabe da importância que tem hoje a reforma da Câmara Municipal do Açú. Não é só uma reforma, é reforma e ampliação, construção. A gente, além da reforma que vai passar à Câmara, vai ser construída também a escola legislativa, um projeto de lei do nosso mandato. Graças a Deus, foi aprovado e a gente também já colocou em prática com alguns cursos de qualificação. Isso é muito importante, isso era um sonho, um desejo muito grande e a gente conseguiu tirar esse projeto do papel. E hoje, apesar de ter demorado um tempo com esse processo licitatório, é toda uma burocracia. Algumas empresas que participaram e, graças a Deus, a empresa ganhadora já começou a obra. E a gente vai ver depois o quanto vai ser gratificante, o quanto isso. Muito me orgulho, enquanto presidente desta casa, ver o tamanho do feito que vai ser feito nesta casa. Além de algumas coisas que a gente já comprou, já todos os gabinetes dos vereadores reformados, com móveis, cadeiras, tudo já muito bem organizado. E agora vai ser feita a reforma com recepção para receber as pessoas, tudo muito organizado, com identificação e também a construção da escola legislativa. Quando eu não for mais presidente, o próximo presidente poderá sim dar continuidade, porque a gente já fez alguns cursos. Como a gente não tinha o prédio, a gente colocou na Valer e também na Secretaria de Assistência, emprestou esse prédio para a gente fazer esses cursos. E a gente precisa dar continuidade. Um sonho também, que eu tinha também, Lucília, pedidos de alguns jovens, com cursos como português, matemática, em parceria com a FECAM e outras instituições, para que a gente possa ofertar esses jovens que terminam o seu ensino médio e que precisam ingressar na faculdade, mas que precisam também ser aperfeiçoados com esses cursos. Obrigado.